Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse vídeo aqui vamos falar de um assunto que está rolando aí em alguns sites, tá certo? E trazemos novidades aqui para vocês que acompanharam a separação de Débora Nascimento José Loureto, né? Eu fiz aqui no canal vários vídeos, ok? E neles, né? Enfim, foi exposto tudo o que aconteceu. Após aquela confusão toda que envolveu inclusive Marina Rui Barbosa, eles ensaiaram uma volta. Sim, eles ensaiaram voltar, mas ao que parece não deu muito certo. É complicado, né galera? Vamos combinar. Após uma traição, não é tão fácil assim você voltar numa boa, ok? E eu vou detalhar aqui o que aconteceu, que Débora Nascimento foi flagrada beijando outra mulher num festival. E você vai saber todos os detalhes aqui. Antes, peço para você se inscrever no canal. Sempre lembro que mais de 80% passam aqui, se esquecem, não se esquecem dessa vez de se inscrever e deixe o seu like. Pessoal, eu penso o seguinte, realmente uma traição é bem complicado, né? Bem complicado. E particularmente perdoar uma traição mais complicada ainda, ali no fundo do coração, né? Porque para perdoar tem que ser do coração. Vocês concordam comigo? Não adianta dizer que desculpou e ficar aquilo ali remoendo a sua cabeça. O que também é bem difícil, porque o fantasma te atormenta. Vocês concordam comigo? Vocês acham que é tão simples assim, perdoar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Como se não houvesse amanhã? Vocês concordam que realmente é difícil isso? Escreve aí, sim ou não, vai? Dá a sua opinião aqui para mim. E se vocês também já passaram por isso, eu tenho certeza que muita gente já passou. A Débora disse, eu estou solteira mesmo. Lembro também que o José Loureto é visto sem aliança por aí, né? O fato é que eles não estão juntos. E no festival o que aconteceu foi o seguinte. Nesse último fim de semana, em uma região que é considerada o maior museu a céu aberto do mundo, que fica em Minas Gerais, A bela atriz curtiu, digamos, a vida de forma muito louca. No bom sentido, claro. E ela foi vista aos beijos com outra mulher durante o mesmo show que acontecia por lá. Ela estava acompanhada de amigos, entre eles o fotógrafo André Nicolau. E como eu disse, não escondeu seu atual estado civil. Estou solteira mesmo. Teria dito ela em uma foto postada no Instagram deitada sobre folhas. E como eu disse, José Loureto já foi flagrado também, sem aliança. Principalmente na festa de encerramento, o sétimo guardião. E aí galera, comenta aí o que vocês acham, hein? Bom, eu deixo aqui a minha opinião, tá? Eu acho que o que importa é ser feliz e ponto, independente da sua escolha. Como ela mesmo diz, está solteira. E ela, digamos, fica com quem quiser, beija quem quiser. Isso aí realmente é algo bastante particular. Ela não está atraindo ninguém, não está desrespeitando ninguém. Mas claro, vocês aqui comentam, vocês concordam comigo? Acham tudo muito normal, de boa, tranquilão? Deixa aqui a sua opinião. Deixe seu like para o vídeo. E aqui no canal, galera, só escolhemos as hot notícias.